Começa agora, show de basquete! Na poliesportiva! Alô, Kaique Ribeiro! Não, você citou a questão do Zach Graham, eu acho que ele não está contente com a atuação dele, porque ele não fez nenhum ponto, não acertou nenhum arremesso e só tem um rebote na partida. O Zach Graham aí, que comentários da torcida bauruense aí, porque ele não estava jogando, ele demorou para estrear, foi um dos últimos a estrear na equipe do Bauru. Depois dele, só o Diego Conceição acabou de chegar, mas o Zach Graham já estava mais um tempo, estavam falando, enquanto um joga no sacrifício, outro joga ali, Zach Graham só no chinelinho, então a atuação dele... Leonor, posso fazer um outro comentário aqui? Diga, Kaique, comentário é todo seu, diga lá, Kaique Ribeiro! Vamos lá, nós, eu queria destacar essa questão do Malcolm Miller, de ser um dos pendurados, e se ele cometer mais uma falta, ele vai fazer muita falta para a equipe do Corinthians, né? Porque na cestinha do jogo, ele ultrapassou o Alex Garcia, o cestinho do jogo com 19 pontos, tem 4 rebotes e 18 de obstinância, um aproveitamento de 100% nos losses livres e de 66% na bola de 3. Queria fazer um destaque aqui também, para mostrar o quanto esse quarto está equilibrado no último período, é um jogo de xadrez, no momento temos 12x12 nesse período, então, não sei não, não sei muito o certo, não posso cravar, porque eu não sou mãe de Ná e não tenho bola de cristal, mas eu estou sentindo aquele cheirinho, aquele cheirinho característico de prorrogação. É, se o Alex Garcia jogar o que a gente viu, levar o jogo para a prorrogação, muito provável, aliás, eu quero saber depois do Kaique, quanto tempo que o Alex Garcia tem em quadro e quanto que ele pontuou nesse último período. No momento que o próprio Alex Garcia sofre a falta ali, foi empurrado, dois lances livres mandaram novamente o brabo para a linha do lance livre, ele é perigoso, ele é apurado, ele é equilibrado, ele é o brabo. Posso trazer a informação? O Alex Garcia tem em caçapar lá a laranja dentro do aro via lance livre, diga lá Kaique. O Alex Garcia tem 38 minutos quase de quadra, 37.42, e ele tem dois pontos apenas nesse último quarto. Muito bem destacado, muito obrigado mais uma vez Kaique Ribeiro, o nosso olho clínico aí, trazendo toda a numeralha aí das duas equipes aí, trouxe o Alex Garcia da vez. Ele tentou converter o lance livre, não conseguiu o Alex Garcia, respira fundo, vai tentar converter, vai tentar diminuir. E convertido o lance livre, equilibrado para mais um pontinho na conta do Bauru, o Bauru chega a 63 e diminuiu a vantagem ali para três pontos, faltando dois, dois minutos redondinhos para o término desse jogaço que você acompanha aqui na Rádio Polio Esportiva. Eu, sou Luciano Massis, trago todas as emoções para você, ao meu lado, Kaique Ribeiro, nosso olho clínico, e no plantão esportivo barra produção, ele, sempre ele, meu fiel escudeiro, Icaro Dias. Momento que o Corinthians desce para o ataque e tenta aumentar a vantagem. Arthur Bernardi com ela no ciclo central, bate bola, Gabriel Jaú na marcação, contestado, marcação dobrada, jogo paralisado. Paralisado mais uma vez aqui no ginásio Antônio Prado Júnior, a pós de bola segue com a equipe do Corinthians no seu campo de ataque. Lateral quadro ali para a equipe do Corinthians com o Kyle Fuller, vamos ver ali o que o Corinthians vai armar nessa mais uma descida para o ataque da equipe corintiana com o Fuller. Deixa de corte o Bernardi, bate bola no ciclo central, procura alguém, Fischer vem receber, mas não recebe, quem recebe é o Malcolm Miller. Bate bola aqui na lateral direita, marcação de Alex Garcia, fez uma gracinha, vai para o step back, vai chutar, vai passar, vai filtrar, foi para a infiltração, no fade away para dois pontos. Vamos ver a marcação do Corinthians, o banco do Corinthians vibra, 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 vibra muito o banco do Corinthians, a equipe segue no campo de ataque. Lateral quadro ali, lateral bola para a equipe do Corinthians, já recoloca com o Pedro Nunes, a lateral direita, bate bola, procura alguém, marcação de Tayroni. Quem aparece para o Marca, o Alex Garcia, quem aparece para receber o Ricardo Fischer, Fischer recebe no ciclo central, bateu para dentro, voltou no fake para Pedro Nunes, para a infiltração. Bate na tabela, não cai, contra a golpe do Bauru, o Bauru desce, 1 e 10 para acabar o jogo, o Corinthians está vencendo por 3 pontos. E quem tem a pelota na mão, quem tem a laranja na mão é ele, o alienígena, faz um passo picado na esquerda para a Tayroni Kornel. Tayroni acha fora do garrafão, o Guidel Dato para 3, ela bate, ela rebola, no metal não cai. Posta de bola com a equipe do Corinthians que pega a bola, 1 minuto para ver quem vai ganhar a partida, o Corinthians às vezes de bora é parcial e tem a posta de bola. Ricardo Fischer com ela, deixa o tempo passar, deixa o cronômetro rolar, Fischer, o matador, vai para cima, vai chutar, vai passar, vai infiltrar, para 3! Boa, Gavião! Boa, Gavião! Boa, Gavião! Boa, Gavião! Pode ter definido a partida! Ele é frio, ele é matador, ele é Ricardo de Killer Fischer para 3 pontos equilibrado! Equilibrado, The Killer Fischer em caçapa de 3 pontos! Está acabando, 42 segundos, tempo técnico do Bauru, e se tem tempo técnico, vamos girar tempo em placar do jogo! Agora, na bola esportiva, confira! Tempo e placar do jogo! Jogo eletrizante, jogo pegado, jogo sensacional que você acompanha aqui na Rádio Bola Esportiva! Quarto e último período, faltando 42 segundos para o termo da partida! O Corinthians vence, Corinthians 69, Bauru 63, Corinthians 69, Bauru 63, faltando 42 segundos para o termo do período! E você já sabe, ele beber aqui na Rádio Bola Esportiva! Rádio Bola Esportiva! Agora sim, rapidinho, um brevíssimo comentário, Kaique Ribeiro! Temos aí alguns segundinhos, faça um brevíssimo comentário aí, Kaique! Não, eu queria elogiar essa última jogada do Fischer! O Fischer foi exclinico, certeiro, experiência total! Gastou tempo enquanto podia, passou bem pela marcação do Bauru, colocou de 3 pontos, deixa o Corinthians muito perto da vitória! E se ele fazer uma assistência, ele ainda consegue o duplo-duplo! Porque ele tem 15 pontos na partida e 9 assistências! Eu só queria elogiar isso porque eu achei de uma inteligência absurda! Legal, legal! Sensacional então tá o destaque do Kaique! Temos bola em jogo de novo! O Kórax Garcia corre contra o cronômetro! Falta marcada do Fischer! Falta marcada do matador, The Killer Fischer! Fica a boca maldita mais uma vez aí! Mais uma vez aí o Fischer... Quarta falta do Fischer na partida! A quarta falta mais um pendurado na equipe do Corinthians! Faltando 40 segundinhos redondos, no momento que o Dema faz alterações ali, entra o camisa 36, Arthur Bernardi, e entra também o Malcolm Miller com a camisa ao regato de número 33, o MM, também entra na equipe do Corinthians! Então o quinteto do Corinthians é o seguinte... Malcolm Miller, Fuller, Fischer, Arthur Bernardi e Carbonari! E a equipe do Bauru tem o Tyrone Cunha, o Gabriel Jaú, Alex Garcia, Gui Deodato e o Larry Alierigina Taylor! Momento que... Ah, é! O lance livre! Momento atípico! Momento atípico! Alex Garcia, é! O primeiro lance livre, nada feito pro Bravo! Concentração, vamos ver se o Dragão vai soltar fogo! Fogo neles! Dragão, mais um pontinho! 69 a 64, vai acabar o jogo! Posta de bola com o Corinthians no seu campo de defesa, segura ela! Fischer na esquerda, bate bola, vai pra cima! Volta aqui com o Fuller, que segura, deixa o tempo passar! Vai estourar a posse! Fuller passa picado pra Miller na lateral esquerda, vira na esquerda pra direita com o Fischer! Jogo paralisado mais uma vez! A posse de bola segue com a equipe do Corinthians no seu campo de ataque! Quinta falta coletiva! Mandaram mal com o Miller lá pra linha do... Isso que eu ia destacar, quinta falta coletiva do Bauru! As próximas... Mandaram... As próximas não, essa já vai ser, mas... Mandaram o Malcolm Miller lá pra linha do lance livre! Está lá o camisa ao regata de número 33! Falta do Alex Garcia! As duas equipes estoladas com faltas! Isso aí! Momento que o Malcolm Miller vai pra mais um lance livre! Convertido! Mais um lance livre convertido pelo Malcolm Miller! Tentando sacramentar, colocando mais uma vez o Corinthians está com a vitória nas mãos! O Corinthians está na vitória nas mãos! Vitória importantíssima! Caso for sacramentada! Mais um ponto livre pro desespero do Alex Garcia! Temos tempo técnico! Eu vou chamar ele! Vou chamar ele! Vou chamar ele! Meu careca preferido! Meu fiel escudeiro! Alô, Icaro Dias! Eu jurava que era o meu malvado favorito! Não, não, não! Mas vamos lá! É... Sobre o jogo... Nossa, parece que o áudio está baixo, mas vamos lá! Em relação ao jogo, o jogo pegado... Foi o placar que terminou o jogo do Paulistano com o Caxias! 7 e 1 a 64! Por incrível que pareça! O Paulistano ganhou com o uniforme branco! Então, vamos ver se o Corinthians vai manter essa tradição nesse sabadão! Agora, falando sério, intervalo de jogo lá no estádio do Maracanã! Segue Palmeiras 0, Santos 0! O jogo vai ser transmitido pelo Facebook da Rádio de Todos os Esportes! É... Pode estar com tudo! A Poli utiliza o site, utiliza o Facebook, utiliza o Instagram, Twitter... Você não perde absolutamente nada nas nossas redes sociais! Jogadores já estão ali... Fardados! Os jogadores do Moji Basquete e também... Do Esporte Clube Pinheiros! Agora, daqui a pouco... Só uma coisa! Você falou do uniforme branco... Se o Moji está jogando de preto, vai jogar de preto... O Pinheiros vai jogar de branco! Eu não quero falar nada, mas já que você lançou essa daí... Só para continuar com isso daí... Então, ao que tudo indica... Pinheiros joga de branco e o Moji joga de preto! Segundo diz a lenda... As pessoas só não querem prorrogação, né? Mas... Segue o jogo! Segue o jogo! Aqui o Alex Garcia tenta... Diminuir a vantagem do Corinthians... Recoloca a bola em jogo na lateral... Faz um passe pelo alto da esquerda para a direita... Um graduation... Um pouquinho que deu data... Equilibrado para três... Batem no metal... Não cai! Rebote com o Malcolm Miller... Falta marcada! O senhor Diego Ticonato... Marca mais uma falta aqui no ginásio todo... Para o Júnior! Jogo paralisado... E como mesmo o Kaique frisou, né? Já estourou... Cinco faltas... Toda falta... Vamos mandar alguém para o garrafão... E mandaram ele... O MM... Malcolm Miller ali... E a quarta do Jaú, viu Quarta do Jaú também, então Quem tá pendurado na equipe do Bauru É o Jaú, pra rimar, né Então a equipe do Jaú, a equipe do Bauru É o Jaú, ele é a equipe do Corinthians, tem o Malcom Miller E o Matador The Killer Fischer também Pendurado na equipe do Corinthians Em caçapa A laranja, o Malcom Miller Equilibrado, executado Lance livre, calibrado Pra Malcom Miller, mais um Bate no metal, não cai boca Maldita rebote com o Bauru Que vai tentar o ataque, faltando 20 segundos Passe ali por cima Pra Gabriel Jaú, que domina na zona morta-esquerda Deixa o Alex Garcia, bate bola pra 3 Contestado na zona morta, nada feito Vai acabar, 10 segundos O Corinthians segura a bola no ataque Vai dar timão, vai dar Corinthians pra 3 Pra 3 6 pontos Felipe da Lá, com a Convert Fecha com chave de ouro A vitória do Corinthians Vitória sensacional da equipe de Parque São Jorge Sensacional Importantíssima O Corinthians que se encontra lá no pelotão intermediário Busca escalar posições na tabela E vence a fortíssima Fortíssima, poderosa Equipe do Bauru 74 a 64 O jogo tava disputado O jogo de xadrez O Corinthians deslanchou no último quarto E terminou a partida Com 10 pontos de vantagem Voa Gavião Comemora a torcida corintiana Comemora a torcida corintiana Porque você merece Corinthians vence Vence muito bem a equipe do Bauru Corinthians 7, 4 Bauru 64 Termina agora Show de basquete Na Polesportiva A polesportiva Inmиф...' No 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 Legenda por Sônia Ruberti